Boa noite. Mais um dia vencido, mais um dia em que as mãos de Deus estiveram presentes nas nossas vidas. É tão bom nos sentirmos seguros, protegidos e amados por um Pai tão zeloso. Deus derrame suas bênçãos sobre sua noite, trazendo sonhos doces e um despertar revigorado. Descanse com a proteção do alto. Que a estrela da fé brilhe em seu coração, guiando seus sonhos para um amanhecer cheio de esperança. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Um descanso a todos. Boa noite.